Piu, 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 atrasinhas, piu, 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 todas teremos, piu, piu, todas teremos, piu, 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 vamos todas, piu, piu, levar ao mundo, piu, 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 a alegria, piu, 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 de viver, piu, piu, piu. Nós somos as alfacinhas, com a tal de vir crescer, queremos levar ao alfacente para toda a gente de lhe, somos como uma flor, com grande fantasia, que nos leva o amor e a alegria. Somos todas, piu, 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 há nos dias, piu, 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 todas teremos, piu, 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 juntas crescer, piu, 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 vamos todas, piu, 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 levar ao mundo, piu, 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 a alegria, piu, 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 de viver, piu, piu, piu.